Com sentido ambos em ingressar no estado matrimonial, agora, diante de Deus e dessas testemunhas, pela autoridade a mim conferida como ministra do Evangelho de Cristo, eu os declaro casados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, todo mundo está esperando esse momento assim. Eu conheço um desses casadelos. O noivo pode beijar a noiva. Tira suas mãos. Eu quero agradecer a presença de todos nesse momento tão especial na vida desse casal abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero abençoar a sua vida também, dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio e a oportunidade de celebrar mais um casamento, Senhor. Senhor, obrigada por este casal, obrigada por cada vida que veio aqui prestigiar esse momento tão bonito. Que o Senhor leve cada um guardado, que o Senhor abençoe o lar de cada um. Aqueles que são casados, o Senhor abençoe esse casamento. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor cele essas famílias com a Tua bênção, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Divino e do Eterno Espírito Santo, esteja e permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém! Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, amém! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.